Olá, eu sou o Newton e eu acabei de ter a ideia de gravar esse vídeo, eu já tive a ideia, eu cliquei no botão para gravar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, peço que se você gostar do vídeo ou qualquer coisa do tipo, que você deixe o like. Eu queria agradecer a todo mundo aí que já é inscrito meu aí de longa data, que comparece às lives 9 horas da noite, que deixe o like nos vídeos, comenta e tudo mais, queria muito agradecer a todos vocês aí, tá? E, bom, o vídeo de hoje é sobre como, o que caracteriza um time com um time bom, o que significa um time bom, o que faz um time ser bom? Eu montei um time que eu montei de última hora, porque eu estava pensando, cara, eu preciso de mais rendimento para garantir que eu vou pagar a dívida da cirurgia do doguinho, né, e eu tenho mais um, dois meses para conseguir o restante do dinheiro, né? Então, o que eu fiz? Peguei todos os SLPs que eu tinha e montei outro time. Eu vou compartilhar esse time com vocês, mas primeiro eu já quero falar, como exemplo, o meu próprio time, tá? O que que significa, quais coisas, geralmente, interferem num time ser bom ou não? Potencial de energia, potencial de sobrevivência, potencial de dano, sinergia entre os exes. Mas, às vezes, um time, ele não está muito focado no dano, entendeu? Às vezes, um time, ele está muito mais focado na chatice e ele ganha sendo chato do que dando muito dano de uma vez e gritando o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Então, basicamente, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho em mente quando eu monto times para vocês, tá? E eu acho que não é uma aula sobre como montar times, né? Até porque, sinceramente, galera, eu acho que não tem como ensinar alguém a montar time. A pessoa tem que ficar procurando e tendo ideia por si só, entendeu? Porque são muitos os elementos, a pessoa tem que ter experiência, a pessoa tem que conhecer o jogo, etc, etc. Enfim, vamos lá, galera. Quais foram as minhas ideias quando eu montei esse time aqui? Depois eu vou passar para o outro, tá? Ah, olha o outro time. O outro time está aí, inclusive. Mas, eu vou falar dele depois. Cara, não era para esse time estar aqui. Não era para esse time estar aqui. Ok, ok. Vamos lá. O meu time são esses três exes aqui, tá? São três dusks. E, basicamente, galera, olha só. Qual foi a ideia por trás desse time? Você pode ter várias ideias, você pode ter muitas ideias e várias combinações de cartas, várias estratégias diferentes e tudo mais. O importante de tudo é ter uma sinergia e saber preencher ao máximo todas as lacunas que o time que você está pensando em montar vai ter, né? Olha só que interessante. Todo o meu time tem a cutie bunny e a antena. O que a antena, por si só, o que ela faz? Ela põe o cara sob pressão de perder energia todo santo round. O cara vai começar a partida e vai pensar, fodeu. Entendeu? Então, o cara vai estar o tempo inteiro sob pressão da anteninha. E, além disso, quando você não joga a antena, no próximo round ele vai ter mais pressão ainda dessas energias. Então, basicamente, isso meio que força o cara, meio que já põe ele em desespero, né? E olha só que interessante. A Terror Chomp é justamente uma carta que tem uma sinergia com a antena. Por quê? Porque a antena faz o cara desesperar. A antena faz o cara querer agressivar, querer não perder energia. A Terror Chomp, ela vai anular algumas cartas que o cara pode jogar em algumas vezes, né? Geralmente, no começo, não vai ser assim, porque os primeiros rounds você vai começar dando dano, né? Então, basicamente, é isso. E aí, ó, você vai chegar de Terror Chomp, pá? E o que a Terror Chomp vai fazer? Vai dar fear no cara, então ele vai ter que jogar mais cartas. E talvez, se ele jogar a carta naquele cara que você atacou, ele não vai acertar as cartas. Então, ele vai gastar as energias pra não ser roubado. Porém, ele não foi roubado, mas também ele pode não acertar essas cartas, né? Gente, lembrando, eu tô falando aqui de um cenário perfeito. E a gente sabe que, na prática, muitas coisas variam nisso aqui. Tem muito time que bate no meu, tá? E, sinceramente, eu não sei se eu recomendo, hoje em dia, um time desse aqui pra todo mundo. Você pode olhar e falar, nossa, eu vou copiar o time do New Team e eu vou ser o rei do Exif. Não vai. Você não vai. Não vai ser nada, pra não usar outros termos, entendeu? Só, assim, é um time bom? É um time eficiente? É um time eficiente e tal. Mas eu acho que dá pra montar outros times melhores e tudo mais. Eu quis montar esse time aqui porque eu quis ter um time de Antenna e Cute Bunny, entendeu? Por vontade minha mesmo, entendeu? Mas, sinceramente, hoje, jogando com o time, vendo como é que ele é, eu acho que dá pra mudar algumas coisas boas aqui, inclusive. E aí, além disso, olha só o que eu tenho. Eu tenho a Ivory Chop. O que eu tenho de Ivory Chop? Por que que é a Boniseio, no caso, né? O que que ela faz? Ela vai me fazer puxar uma carta quando o cara quebrar o meu escudo. Outra coisa que entra em sinergia com a Antena também, ó. É uma Boniseio. É uma carta que me dá um escudinho. Então, a Antena força o cara a querer atacar, muitas vezes, né? Se o cara desesperar e tal, ele vai querer atacar. E muitas vezes o cara vai atacar na minha Boniseio. Ele atacando na minha Boniseio, ele vai me fazer puxar mais carta. Então, basicamente, a Antena tem a sinergia com essas duas cartas aqui. Só que é aquilo que eu falei. Nesse caso, dá certo, entendeu? Pode ser que alguns outros não deem. Por que que no meu dá certo? Porque eu tenho três Xs basicamente iguais, entendeu? Animo tá aqui por ser uma carta custo zero. Uma carta custo zero é sempre muito boa, né? E geração de energia, se eu não conseguir roubar com a Antena, eu tenho até o Zype aqui e tudo mais. É um time bom, ok. Mas é aquilo que eu falei. Não se iludam achando que, nossa, você vai copiar meu time, que você vai ter sucesso e tal. Então, é sério. Dá uma segurada aí. Vamos aqui pro próximo. Esse aqui, ó. Os meus dois da frente são iguais, ó. São iguais. E agora muda esse. O que que esse aqui tem de diferente? Ele tem a Swift Escape. A Swift Escape é uma carta que ali no final, ela abre janela pra muita outplay em alguns Xs. Porém, ali nos 2.000, 2.200 troféus, ela já é uma carta que não tem tanta eficiência assim. Por quê? Porque lá, muitas vezes, vão ter plantinhas que se curam. E a Swift Escape contra essas plantinhas que se curam, meus amigos... Meus amigos, eu vou falar pra vocês, é lamentável, é muito triste. É muito... Nossa, é horrível, entendeu? É uma coisa horrível. Nossa, dói o coração. Dói muito o coração de ver acontecer. Então, assim... É uma carta boa pra dar outplay em pássaro, nessas coisas e tudo mais. Mas é uma carta que eu realmente não sei se eu quero continuar com esse X aqui, nesse final. Porque, sinceramente, eu acho que dá pra achar algumas cartinhas melhores pra substituir ali. Principalmente porque agora tá tendo muita daquela plantinha que se cura e enche o saco. Nossa, é horrível. Horrível. Mas, enfim, galera. Basicamente, eu citei isso aqui como um exemplo pra vocês verem que eu tento preencher o máximo das lacunas, né? Aqui eu tenho muita carta de bug, certo? Opa, isso aqui não vale não. Eu tenho muita carta de bug e tudo mais. Tem a Swift Escape também, que é uma carta de peixe. E... Ela ajuda a dar dano em peixes, em bestas, né? Que a carta de bug em si não daria tanto dano assim. Então, é importante ter uma variedade de cartas. Essa plantinha aqui, basicamente. Sem antena, no caso. É uma plantinha que cai muito contra mim que é horrível de enfrentar com o meu time. Por quê? Até porque esse último X-Meu aqui, ele tem muita carta corpo a corpo, ó. Então, eu deveria também ter... Assim... Você nunca vai conseguir tampar todas as lacunas, entendeu? Se eu tirasse a Swift Escape, eu ficava sem as possibilidades de aumentar a minha speed. Porém, com a Swift Escape, eu também fico com muita carta corpo a corpo. E uma Gravel Lane pode acabar comigo. Então, assim... É um jogo que você tem que pensar em possibilidades. E você não vai conseguir tampar tudo. Você vai sim ter azar contra alguns times. E você não pode fazer nada em relação a isso, tá? Enfim... Outro time que eu montei, que, inclusive, não sei por que esses Xs não foram para a minha conta da escolinha, porque eu, inclusive, tinha mandado esses Xs. Eu estou com medo de ter comprado Xs banidos, inclusive. Será? Nossa, que medo. Enfim, olha só. Esses dois aqui são meus dois backliners, né? Essa plantinha aqui é uma plantinha para ficar no final. Tem a Gravel Lane. E aqui é um time que também tem a pressão da antena. Tem a pressão da antena e da goda. Então, assim... São dois Xs que têm uma combinação muito boa entre si. Porque eles vão ficar lá atrás. Esse peixe aqui tem um dano muito bom em plantas, né? Então, vai ajudar a limpar aquela planta da frente e abrir o caminho para os caras de trás, né? Enquanto isso, é... Tem um potencialzinho de escudo aceitável também. Tem muita pressão de energia. Tem o Teoslep para gerar energia. E fazer essa plantinha... Essa plantinha aqui... Chegar no final mais tranquila, com muita carta. Com possibilidade de curar ela. De ter Gravel Lane e tudo mais. Enfim, galera. É basicamente isso, né? Eu queria só passar essa visãozinha aí para vocês. De como que eu fiz com essa planta, né? O que que caracteriza um time bom? Um time eficaz? Um time de... Um time que funciona, entendeu? Basicamente, quanto mais você sobe... Quanto mais você sobe de ranking... Menos aquela coisinha de... Ah, tem um time perfeitinho. Um time bem encaixadinho. Planta, besta e peixe. Carta que todo mundo conhece. Todo mundo usa. Menos aquilo ali vai acontecer. Quanto mais alto o ranking que você tiver... Mais time com cartas soltas. E que aparentemente não fazem tanto sentido. Mas que em conjunto com os exes que o cara montou. Fazem um estrago muito grande, entendeu? Então, basicamente, galera. O que caracteriza um time ser bom ou não. Não é ter cartas famosas. Cartas boas e não sei o que. E seja lá quem não. Rodolfo, muito obrigado por se inscrever. E basicamente, galera. Um time realmente bom. É um time que vai ter uma sinergia entre si muito boa. Mas também que pode ser pensado... Ao mesmo tempo que tem uma sinergia entre si. Ele pode ser pensado para enfrentar alguns exes específicos. Principalmente, quanto maior o ranking. Mais você tem uma noção dos exes que vão estar contra você. Então, vai ser bom pensar nisso, né? Enfim, galera. É isso o vídeo. Não vou me delongar mais. Peço o like de vocês. E toda a contribuição em comentário, etc. Tudo isso aí no quesito algoritmo é muito bom para a gente, tá? Papai, amo vocês. Estou fazendo P2PA. Atualmente, tá? Agora, quer dizer, eu comecei a fazer P2P. Mas se você quiser fazer uma troca P2P com alguém aí. E eu sou o intermediário. Eu colo uma taxinha de vocês. E sai todo mundo feliz. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus na próxima. E eu fui.